Está pegando? Está pegando? Esse é o SIG 716. É a versão nova da SIG Sauer. É basicamente uma versão que funciona por pistão do AR-15 e no calibre 7.62. Vamos fazer um disparo com ele agora. Ok, senhor. Just make sure you really see that magazine hard. A lot more surface area. So really hit it in there. Ok. Ok? Quando você está pronto. É um fuzil que apesar de ser no calibre 7.62 tem um recuo extremamente comprovável. Um recuo bem, que vem bem contra o seu ombro. Diferente do ful, por exemplo, que tem aquela tendência levantada. Gostei bastante dele. Tchau. Tchau. Tchau.